bom dia galera do youtube hoje eu vou fazer um vídeo do evento solo que está rolando hoje começou de manhã enfim galera então vamos lá o evento solo de hoje é de luta tá ligado e tá esse primeiro carro aqui ó um top 20 galera então é o seguinte pra vocês galera ganhar esse carro que ela você tem que entrar num evento faltando umas duas horas uma hora para acabar aí vocês faz poucas estrelas e ganha ele eu mesmo não quero ele que eu já tenho eu vou ver se eu fico no top 400 que eu ganhar o católico 2 eu já tenho os outros tudo então vocês aí que não tem esse carrinho vermelho que ele é caro eu nunca vi o evento de terça feira tem um prêmio desse então enfim vocês entram faltando duas horas você ganha ele galera então vou ensinar para vocês aqui como é pegar quatro estrelas nessa nesse evento de luta e também como já falei para vocês entrarem faltando duas horas para acabar o evento para você ganhar esse carro e também fica a dica também para você conseguir quatro estrelas então vamos lá liga profissional é o seguinte galera você tem que ativar isso aqui ai que dó ataque corporais não são interrompidos derrubada de ataques fortes dano corporal aumentado então vocês compram galera compra que é 10 diamantes e ativa por uma hora isso aqui vai facilitar muito para vocês para vocês é ganhar a luta então vamos lá liga profissional e aí galera ó é também uma dica boa que eu vou dar para vocês vocês usa o traje completo do cafetão que o dano é maior galera eu não usei aqui porque eu não quero usar mas vocês usa meu galera o traje completo do cafetão porque o traje do cafetão completo dá mais dano são dois minutos e quarenta segundos para vocês fazer oito ataques né é ativar não é muito ruim não é ativando aquela aquele reforço like dó é bom aí vocês vão conseguir falta agora dois ataques vamos lá resta agora um ataque mesmo assim já tô achando que demorei agora mas eu vou pegar quatro estrelas de boa mas mas eu demorei galera porque era para fazer antes então missão concluída fiz quatro quatro estrelas em dois minutos e dois segundos o tempo esgoto com dois minutos e quarenta segundo eu estou ainda 18 segundo enfim galera espero ter ajudado e tchau até outro vídeo tchau 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 tchau